Gente, essa flecha dele é desumana! Olha lá! Ainda tem um cara vivo, o que aquele cara tá fazendo? Mano, da onde que surgiu aquele cara vivo ali que não tinha... Porra, pera, não! Esse aqui não vou nem eu, tá? Porque essa merda focou os três no meu rabo aqui, não, pera! Agora ele se sacrificou pra fechar o portal depois que soltou o satanás? Ah, não dá, eu não consigo, cara! Ou eu olho pro lado ou pro outro, eu tenho desse teste! Sim!